Ah, eu já tentei me libertar Aí do nada vem insegurança Porra, eu sei que não dá Pro meu coração e vou chorando igual criança Isso não dá pra controlar Deve ser trauma da minha infância Mas por você eu vou tentar Tava dúvida pra eu conhecer ele Começou, começou o Samuel Escrima, o Escorro Escrima Vai conhecer o Renato e hoje Ele vai ficar assim o inteiro de fumando Vai dar meia noite e ele vai estar com bateria ainda Não sei o que é isso, o que é que eu tenho trauma Tento me libertar e o peito alho Sinto no meu coração aperto da minha alma Foi quando eu te li Senti uma coisa diferente Foi quando eu te senti Que eu conheci uma nova vida envolvendo a gente Eu tenho medo de você partir Mas tento pensar que o agora resultar na frente Então não deixar fluir Pois acho que o amor é algo recorrente Aprovado Eu vou te ver Look out Eu tenho você Eu vou te ver Eu tô pensando Mas não rode tanta gente Sai pra mim, pra gente ver? Pode ir o som Totalmente Com meu coração e vou chorando igual criança Isso não dá pra controlar Como é que vocês estão? Tão gostando? Cê tá curtindo, meu mano? Curtindo? Então vamos que vamos Esquipou Esquipou então Acho que o amor é algo recorrente Ah Eu já tentei me libertar Aí do nada vem insegurança Porra, eu sei que não Tô bonito, tô no style Tá gato É minha última esperança Não dá pro meu coração e vou chorando igual criança Isso não dá pra controlar Deve ser trauma da minha farsa Mas por você eu vou tentar Ei Você é minha última esperança Cê vê que ele só fica em mim Senão que só eu me bagunço Tô tá vendo, né? Só eu que bagunço Ah Eu já tentei me libertar Aí do nada vem insegurança Porra, eu sei que não dá pro meu coração E vou chorando igual criança Isso não dá pra controlar Deve ser trauma da minha farsa Mas por você eu vou tentar Ei Você é minha última esperança Espero que vocês gostem Uma música muito sincera, de amor Uma história real E vamos que vamos Acompanhe com a gente Eu era impaciente E desacreditado Com esse tal de amor Sofri demais Na mão de tanta gente Que eu vivi solitário E cresci com dor Às vezes o medo bate Cê sabe bem que eu tenho traumas Sinto me libertar E o peito age Sinto no meu coração Aperto da minha alma Foi quando eu te... 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 Fim do dia Obrigado à luz UUUU Ah, deixei de soar na sua Ah Obrigado, meu irmão Obrigado por estar... Obrigado por estar tudo Eu não acho que foi uma coisa legal Que legal Deus nos abençoe, irmão Você conquiste essa mãe inteira Isso era, irmão Você merece pra mim Então vamos E é isso Fim do dia Vamos para a próxima Galera, finalizamos agora o clipe Bem cansativo, mas estou muito feliz Muito ansiosos pelo resultado Tenho certeza que vai estar muito lindo, quero agradecer ao Donato E isso aí é a bateria do making of Como sempre, nunca acaba E a gente finaliza por aqui Beijo Show Nunca acaba A bateria está aqui ainda Eu vou para casa tomar banho e a gente vai estar lá no meu banheiro Eu tenho medo, eu sonho com ele direto Pesadelo Eu tenho pesadelo com o making of a direta Eu tenho pesadelo com o making of a direta Eu sonho que estou tomando banho e ele parece estar na câmera